Eita gente, vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui pro nosso almoço de hoje, viu? Ó, aqui tem o macarrãozão, que delícia, já tá ali já, porque não saborearam lá. Tem esse frango, gente, aqui eu fiz, olha. Frango, né? Você não tinha nem visto, não foi, filho? Tá dormindo, ó, gente. Frango fresco, que delícia. Batatinha, cenoura, tá vendo? Vocês comeriam esse frango? Olha, que lindo, né? E também tem um feijãozinho aqui. Deixa eu mostrar o feijão pra vocês. Feijão, gente, eu botei, não tinha carne de sertão. Ó, coloquei uma patadela. Ó, ui, eita, tá ali, cai, misericórdia. Ó, gente, feijãozinho fresquinho. Olha que delícia. Olha, hum, maravilha, viu? Tem o arrozinho ali também, agora eu vou virar, vou colocar comida de Jó. Hum, hum. Pra vocês verem. Tá na hora, né, filho? É. Vou botar comida de Jó logo, né, mãe? É. Vou botar só o pinho de arroz. Vem que eu não gosto muito de arroz. Vou botar o pratinho de Jó. Já botei o arroz aqui, porque botei pra esquentar no micro-ondas. Botei só um pinho pra mim, só desse arroz aqui. Eu gosto muito, não sou muito fã de arroz. Eu também, eu também, eu gosto muito. Eu gosto muito do arroz. Aí, mamãe, você gosta? E macarrão também. Macarrão também, gente, ó. Macarrão gostoso. Tá vendo? Hum, agora eu vou botar macarrão. Deixa eu botar logo o feijão pra você. Feijão. Quer aquela preta, mãe? Me deu. Gente, o feijão fresquinho eu acabei de fazer. Ó. Delícia. Hum. Tá meio durinho ele, mas tá ótimo. Hum. Quer coxa? Quero. Quer a cenoura. Quer cenoura também? Hum. Não coloca tudo, meu filho, pra você. Hum. Pegou muito com a cebola. Quer, quer? Quer esse daqui? É, gente. Almoço de Jó. Tá vendo? Bota cada um pouco. O prato fica enorme. Mas deixa aí quem quiser falar. Esse daqui? Peligaria? Eu vou comer pé de galinha. Tem mais. Bota mais um pedacinho de galinha pro meu filho. Olha mais pra você, meu. Tá vendo? O pratão de Jó. Que lindo. Hum. Agora eu vou botar o meu. Ainda viu, mamãe? A gente vai virar o seu lá pra gente comer. Ó, o meu. Vou botar um pouquinho de arroz. Eita. Eu gosto mais de farinha. Vou comer macarrão. Tá vendo? Tampar, né? Por causa de mosca. Hum. Vou botar também um pouquinho de feijão. Um pedacinho de calabresa. Ó. Hum. Hum. Deixa eu botar a panela lá em cima e tampar. Então, a gente tirou a panela aqui em cima. E agora, ó. Tá um pouquinho de caldo dessa galinha. Olha como tá grosso, gente. O caldo dessa galinha, olha. Olha aqui também. Quer comer, mamãe? Um pouquinho de caldo? Hum. 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 Delícia. Ó a minha. Que linda. Ó. Minha preferência. O pé. Pescoço. Cadê a asa? E a asa. Hum. E você é amor com carinho, hein? É, meu amor fez com amor e carinho, meu amor. Eu não vou botar batata... É. Meu nome. Eu vou botar aqui um pedacinho de alguma coisa aqui de galinha, né? Aqui. Essas cores de galinha aqui que eu amo. Aqui. Hum. Pronto. O sobrico da galinha. E agora eu vou virar o celular pra você ver a gente jogando duro, cheio no bucho, viu? E é isso aí. A gente vai comer agora. Vocês viram, gente? Que galinha deliciosa. É. A gente comeu na hora mesmo. Aí. Ela tá aqui jogando duro? É. Olha que maravilha. Eu fui já achar com a salsa mesmo, com o macarrão. Que é gostoso, mamãe. Tá. E você achar delícia o macarrão? Tá. É isso aí. Hum. E aí tá faltando alguma coisa. Mas o povo tá esperando. Ah, tem uma seguidora falou. Vânia, manda um beijo pra mim. O filho dela convidou a gente pelo aniversário, né? Eu vi esse comentário. Ele falou assim. Ele pediu pra convidar a gente. Ela mora em... Ô, minha linda. Esqueci, viu? Ela mora em um lugar aí. Aí, ela falou assim. Juazeiro mesmo. Como é o nome do menino? O nome do menino é Natan. Porque ele pediu pra convidar a gente pra ir pro aniversário dele, gente. Que assiste a gente, né? Aí, a mãe falou. Ele mora muito longe. Não tem como vir, não. Diz que ele se acabou de chorar. Beijo pra você. Muito bem, mamãe. É de trabalho em Juazeiro mesmo. Beijo, Natan. Mora onde? Juazeiro. Em Juazeiro? É. Eu esqueci o nome do lugar. Não sabia, não. Mas eu li o comentário. Digo, chega a ver algo nos meus olhos. Diz que ele chorou, gente. Quando ele pediu pra convidar pra gente pro aniversário dele. Aí, ele chorou. Ele falou que a gente não podia ir porque era muito longe. A gente morava longe. Gente, como que foi o final de semana de vocês? Quer um pouquinho? É, tem. Hum, tem a gente não presta. A gente não presta, né? É. Gente, eu não vou comer de mão, não, porque a comida tá muito mole. É. Pra mim, não. Hum. Hum. Gente, essa vacina de... Caiu aí. Essa... Derretendo mesmo. Tô derretendo, né, gente? Caiu. Amor de Deus. Eu tenho que botar uma tomada aqui pra botar um ventilador aqui dentro. Hum, hum. Essa recolha. Valeu. Valeu, amor? Hum, hum. Hum, hum. Ó. Olha que delícia. Leva a boca. Baixa mais a mão. Isso. Bonita. Assim. Nossa, meu Deus. Calou, meu? Gente, tem um dia que eu tô sem fome pra comer. Eu só vou comer o meu rosa pra gravar vídeo. Você sabia disso? Hum, hum. Hum, hum. 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 Você assiste o bebê, bebê? Eu não assistia, gente. Mas eu merecia mesmo. Eu comecei a assistir por causa de Davi. Ele é daqui da Bahia. Asmi vai sair mesmo. Asmi vai sair, no nome de Jesus. Já saiu, já, né? Gente do céu. Como é que faz o negócio daquele, né, velho? Esse Big Brother de 2024 vai ficar pra história. Eu não assistia o Big Brother. Não sei como ficou. Tem um tempo que eu não assisto. Eu gostei do Big Brother quando foi... Eu assisti mais quando foi daqui. O Robson de Alagoinhas. É daqui. E Cida. Mas depois o Big Brother foi ficando chato. Agora, esse Big Brother de 2024. Vai ficar pra história, viu? Hum. Tu viu que mulherzinha, meu pai? Eu sou mulher, gente. Mas pelo amor de Deus. Pegou a roupa do cara, jogou na piscina. Eita. De Davi. Derrubaram o estragão dela. Hum. Hum. E ela quer ser o devogado, né? Que devogado é essa, hein? Daquele jeito ali, meu irmão. Hum. É. Babado mesmo. É babado mesmo. Hum. Hum. Mas tem que acreditar, né? Que os humilhados são exaltados. Hum. Pra quem não assistiu, quem não viu ainda, né? Porque eu fico aqui na internet, meu irmão. Eu vejo tudo. Passa tudo na internet, viu? Mas assim, é, 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 foi mais pra mim, viu? Hum. E Davi ia jogar um bode de água nela depois disso, né? Davi, coitadinho, chorou no domingo de noite. O Capulho jogou pra deles tudinho da piscina. Que ela jogou na piscina. Hum. Sacou ela com tudo e tava ao vivo, né? E ela tá achando que ela tá abafando. Que ela tá jogando no jogo. E ela não sabe de nada, ó. Minha baiana aqui. Meu Deus. É barrilhão. O bichinho tá sendo muito humilhado. E outra, gente. Tem pessoas do tipo dela que apoia ela, viu? Eu não sei. Não quero ver a patroa dela hoje vai sair. E cara, ela vai ficar, né? E cara, ela vai ficar. Enquanto os crenos que tá ganhando, é, o perfil crescendo e bobando no Insta, tem outros que a conta tá derrubada. Hum. Hum. Acho que o lugar onde ela mora, acho que o povo tá todo com vergonha dela. Pode pegar? Farinha? Ou água? Pode. É limpa, amanhã botou. Tardeiro, né? Cuidado do osso, viu, mãe? Ali não. A chave é bom mesmo. A pimenta mesmo. Meu Deus. Gente, tem muita gente ruim no mundo, viu? Hum. E essas pessoas sempre que são humilhadas, meu Deus, olha por eles, viu? Olha por eles, viu? Olha por eles. A gente tem uma descrição com o bichinho o tempo todo naquela casa, hein? Pior que os famosos tá saindo um por um, né? Falta outro a sair. Hoje. É muito grande. Hoje. Bota aqui. Eu voltei até umas horas. Por causa dela, tudo isso que tu começou, né? Hum. 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 Vai ser no dedo. Hum. Davi campeão. Vai ser mesmo. Gente, eu tô com vontade de comer de mão. Você nem sabe, mas vamos comer não. Não tem, mãe, agora. Não. Vocês vão pegar a colher, viu, mãe? Sim. Olha lá. Já tá no arroz, já? É. A roça já sai de picada mesmo. Não é só picada, não. Nossa, a carinha tá gostosa. Hum. Nossa. Eu ia fazer um vídeo. Eu fazendo o almoço, né? Mas. Como eu vi os outros vídeos fazendo o almoço, aí não vi nada. Porque ela é com a colher. Ainda mais trabalho. Aí eu peguei e desisti. Hum. Só sei que a galinha tá gostosa. É. Tá aqui. É a babosa. Hum. Juventude tá aqui. É assim, mamãe. É a babosa. Juventude? Assim. Tem um pedaço aqui, amor? Bem melhor. É. Eu gosto de pele picadinha. Porque a galinha é emo mesmo. A pele. Gente, essa galinha aqui é aquela. Lembra que eu temperei aqui que eu botei? Hum. Aí. É aquela. Aí de noite eu botei ela. Pra descongelar. E. Mexi de água. Coloquei vinagre dentro pra limpar ela com vinagre, né? Porque naquele dia tá sem limão. Vinagre. Hum. Hum. Isso? Eu não tenho. Hum. Tô pensando que hoje é a segunda coisa, é a terça É Como foi o final de semana de vocês Entendi, é que eu perdo o dia Tem um dia que eu vou ter um vídeo aí Eu falei que era a sexta Seguidora, hoje é a quinta, não é sexta não Falei de misericórdia, meu Deus Aí eu pensei que já foi que eu botei esse vídeo A gente comei, é bom Conversa, amãzinha É bom pra abrir o apetite, é? Uhum Ó, pera, botou um pouquinho de Ó, é que eu cheguei bem Tá, meu fruto é derretendo aqui Ó, gente, o pezinho chegou a melhorar Eita O que você quer, tem que colocar? Hum 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 Gente, vocês almoçaram o que? Hum Comenta aí Um carinho abatido, é bom demais Cuidado do fio que tá aí, amãzinha Viu? 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 Hum Quer abrir a boca? Dá pra pôr Batatinha? Sim Obrigado, meu amor De nada Um carinho abatido, não é? Hum Eu venço tá com isso aí, não é? Hum 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 o que é isso? побadinha que a água é gona mesmo você não sabe que a gente tá cheia né? sim é de dois peixe mesmo de dois peixe mesmo? que se você gosta? um cheiro eu não quero fazer não quer que a gente vai tapar, a gente vai tapar, eu só faço tudo na véspera no dia eu não faço nada, na semana santa faço batapá, o peixe e o arroz e, 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 carregulha bem? amanhã só os quiabos eu vou fazer um carregulho é no outro dia só faço comer de noite eu deixo tudo limpo, prato limpo, panela, tudo limpinho no outro dia também só como na hora que chega o meio-dia hum 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 ai meu Deus, obrigado Senhor, que nunca falo na minha mesa em nome de Jesus mas ninguém hum hum tem dia que o Jó tá afim de pegar com a mão, tem dia que ele não pega aí vai deixar uma colher mesmo hum acho que é porque quando é frito né gente, assado ele pega com a mão hum 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 tem dia que vai chegar se tá calando não hum 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 Foi. Aí, eu descantei a comida doente, eu tinha feito já. Cuidado que tem um osso aí. Uhum. Tá linda. Já tinha feito já, né, farofa? Aqui, ó. Farofa é feita mesmo. Pega o olho pra você. Não, tem essa aqui. Pronto. Obrigada. Vamos nadar. Eita! Aí, eu fiz, comi e já tava dormindo. Não, vou comer. Duas horas pra já. É, vou comer mesmo. Gente, o meu chamou pra acordar. Foi, meu amor. Foi, meu amor. Muito obrigada. De nada. E hoje, eu queria acordar a tarde de novo. Assisti o filme, não sei, tá aqui. Eu ganhei no sono, assisti no filme. Menino, foi, menino e menino. Vou pagar de ser filme mesmo. Vou dormir que hora? Foi, terminou. Eu vou dormir mesmo. Eu quero a menina de picadeira. Eu quero estar de novo. Que joga? Uhum. Agora eu ligo mim. Eu passei bem. Eita, senhor. Eita, senhor. Obrigada. Eita, senhor. Eita, senhor. Eita, senhor. Olha, a juventude tá rodando a casa. Uhum. Uhum. Eita, senhor. Olha a detourada. E o outro lado aí. Viu? Ó. Nossa senhora. Eu tô de novo. Eu tô derretando, queimando as calorias sem querer, sem fazer nada. Ainda bem. A gente ia ficar louco. A gente ia ficar louco. A gente fazer exercício. É ruim, viu? É doida. Uhum. Muito arriscado. É, gente. Eu sei que o bebê tá pegando fogo. É. Mas, Davi, campeão, no nome de Jesus. Uhum. Não existe. E outra. Quem for pro lado do mar, porque, meu Deus, eu fico assim pensando. Tanta gente mal dentro daquele Big Brother. Gente mal se entende, gente. Ali é um jogo. Mas é um jeito de expressar, o jeito de tratar. Uma mulher daquela, igual Davi, tá puxando saco de gente. Misericórdia. Só porque é famoso, que fama. Hum. Oxi. Eu quero ver a cara dela hoje. Hihi. Tanta boneca de pincelando açaí. Quero ver. Aí ela vai. Aí ela vai. Tem meu Deus. Bota aí no carão. Aí que ela vai. A ficha dela vai cair. Que acho que ela tá pensando que vai sair. Vai cair a máscara mesmo. Vai cair a máscara, né? É, é, é. Ela tá pensando que vai sair a Isabelle. Não sabendo que é a patrulhinha dela que vai sair. A sinhazinha, né? É a sinhazinha? Acho que é. A sinhá. É a barra, viu? É a barra forte. É a barra forte. Gente, minha comida estava delícia. Só que eu ia ter que olhar. Meu Deus. Que nunca falo na minha mesa. Mas ninguém. 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 Nome de Jesus. Qualquer papel aqui, olha. Toalha, meu Deus. Gente, eu quero comprar não tendo aqueles papel, toalha. Eu tenho que conversar, gente. Por causa da música. Estava tudo quietinho aqui. Eu vou começar a botar vídeo aí. Meu Deus do céu. Mas tem hora que nós já estamos comendo. Quase do ano. Deixa eu ver que hora. É meio... É meio da dor, viu? Oxe. Já é quase um, duas horas. Ela já tá cinco horas ali. Tem que aceitar. Isso não é hora de almoço. Não é hora de janta, né? Você vê o horário que nós estamos almoçando. Isso mesmo porque eu acordei de ósse. Não. Eu digo, não, filho. Levanta. Vamos trabalhar. Gente. Eu já acabei já. Acabou? Hum. Então, gente. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus quiser em nome de Jesus. Ele é de querer. Eita, coisa linda. Tchau, gente. Tchau. É de tal vídeo agora. Uhum.